CRIATIVA 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 A parcela de Contribuição E a parcela de Fortalecimento Que a gente vem dando No esporte Da nossa região E tem ido muito além Das quatro linhas Porque lá já estava Com o estado fechado O estádio Ficou aberto Inclusive para a competição E Tatim As obras já começaram Da construção do estádio Varzedo Já mais de 90% Resta agora A gente que lissar Que também está com quase 100% Também tem o seu estádio Já pronto para essa competição Com certeza E um dos objetivos Da Copa Intervale É esse fortalecimento Essa união Essa integração das cidades, das seleções, e visto isso, que aqui hoje praticamente ambas as equipes jogaram dentro de casa, até porque Itatim, por não ter mando de campo, mandou seus jogos aqui na cidade de Aliso Medrado, a cidade de Aliso Medrado cedeu seu estádio para Itatim mandar seus jogos, e essa é uma forma da gente fortalecer, criar um vínculo de afetividade entre as seleções, entre as cidades. Algumas outras cidades também, Ubaíra, por exemplo, nós cedemos o nosso estádio para outras três seleções, mandar seus jogos, além da cidade de Ubaíra, e essa é uma forma da gente fortalecer, da gente estar sempre unido, aqui hoje, por exemplo, eu resisto a presença aqui de diretores de esporte e representantes do esporte de outras cidades, como a gente viu o nosso amigo Charles Bonfim, de São Miguel das Matas, Bené, conhecido como Bené e Benedito, da cidade de Crisá, diretor de esporte de Crisá também, nosso amigo Márcio Monteiro, de Brejões, e a gente mostra que essa união é recíproca, cidades que nem estão nas finais, e algumas cidades que nem participaram da competição, e elas tiveram aí essa sensação, esse desejo de estar aqui participando junto com a gente dessa final da Copa Intervalo, e isso mostra que o esporte da nossa região, ele está se fortalecendo, está cada dia ficando mais sólido, e a gente espera que continue assim, sempre nessa crescente. O incidente de Laje não tirou o brilho da competição, né? Com certeza não, eu acho que se viu de experiência para a própria seleção de Laje, a gente não pode julgar, aquilo ali foi um fato isolado, infelizmente os culpados, o atleta, quanto algumas pessoas, não vamos dizer pessoas da comissão, que a gente não vai dizer que eles incitaram, mas Laje pagou o seu preço, que teve que jogar o final de um jogo fora de casa, e a semifinal também fora de casa, eles já pagaram o seu preço, a gente espera que na edição 2017, isso não venha a acontecer, que os jogos possam acontecer em todas as cidades, da forma mais pacífica e tranquila possível, e que o esporte, o futebol na verdade é isso, é socialização, é integração, é cultura. Para nós que somos árbitros, para quem já pintou, é muito fácil jogar a responsabilidade para o árbitro, né? Do não dar o jogo pela falta de policiamento, mas a gente sabe que envolve outras questões tantas. Com certeza, e eu não sou de transferir a responsabilidade para ninguém, essa responsabilidade, ela é sempre nossa, Laelso Leal, como organizador da Copa Interval, ele sempre assume essas responsabilidades, a gente sabe que isso foi um fato isolado, mas a gente não vai estar transferido nem para a Laje, nem para o árbitro da partida, mas eu queria aqui também deixar esse registro, que o incidente que aconteceu na cidade de Laje, com o árbitro Diego Almeida, da cidade de Santo Enês, foi um incidente isolado, e a gente pontuou, e pontua, ainda hoje a gente estava comentando, Diego Almeida como um dos melhores árbitros da região, árbitro que estava cotadíssimo para apitar essa final da Copa Interval hoje, árbitro que apitou a final da Copa Interval em 2015, e na nossa região a gente pontuou ele como um dos melhores árbitros lá do nosso cenário, sabendo que existe vários outros, como o Efrem Palma, que apitou aqui hoje a final da Copa Interval de 2016, lá da cidade de Ubaíra. Vale, só para falar com relação a Efrem, Efrem que era um antigo diretor de esporte do município, vocês têm dialogado bem, você sucede a gestão de Efrem Palma? Com certeza, e a gente faz essa sucessão lá, hoje a gente está à frente do esporte, de uma cidade que por muitos e muitos anos foi referência, continua sendo referência, o Bahíra não ganhou esse brilho, não ganhou essa dimensão, no esporte da nossa região, agora depois da gestão de Laelso, isso já acontece há muitos e muitos anos, você que é um dos idealizadores de uma Copa dos Campeões que acontecia no Vale, que posteriormente foi transferida para o Baíra e coordenada por Efrem Palma, que, diga-se de passagem, era considerado um dos melhores diretores de esporte da nossa região, na sua gestão. E a gente consegue ter esse diálogo, sim, desde quando a gente aderiu à gestão, ainda no ano de 2013, a gente vem dialogando, esse apoio e essa ajuda é sempre recíproca, sempre que eu preciso de alguma coisa, ele está sempre disposto a nos ajudar, a gente deixa essas rivalidades fora de campo, não existe isso, a gente sempre foi amigo, entendeu? E a gente espera que continue sempre assim. Futuramente pode estar a Efrem à frente do esporte, Laelso já do outro lado, ajudando também, entendeu? E que seja sempre assim, a gente espera que as outras cidades também aprendam a ser assim, não é porque ele foi diretor de esporte de uma gestão anterior e eu diretor de esporte da gestão atual, que nós devemos ser inimigos. Muito pelo contrário, visto isso, que ele sempre participa dos nossos eventos como há, sempre me ajuda quando eu preciso de alguma coisa, algum apoio em material, em orientação, qualquer que seja o apoio, ele está sempre disposto a nos ajudar. E isso, para mim, é o importante do esporte, essa união, esse vínculo afetivo, essa amizade, ela está sempre constante. E lá em Ubaíra a gente consegue ainda diversificar o esporte e fazer essas variáveis aí, da gente não estar levando para dentro de campo as coisas extra-campo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto